Começo para quem faz o Campeonato Gaúcho Eu começo por aí Tem que pensar um pouquinho Porque o Caxias jogou quarta-feira O Grêmio jogou quarta-feira E botar um jogo dois dias e meio depois 17 horas Com um sol de 16 horas É lógico que Nós vamos cometer algumas falhas Que geralmente a gente não comete Os jogadores tontos Eu estava com seis jogadores no primeiro tempo Pedindo para sair Jogadores com problemas musculares Jogadores cansados Jogadores tontos E ninguém consegue pensar um pouquinho Já que as duas equipes jogaram quarta-feira Esse jogo pelo menos Podia ser 19 horas Mas entra aquele discurso Ah, mas a televisão Então ninguém está preocupado com a saúde dos jogadores Estão preocupados com a televisão Poderiam pensar também que Horário de verão Ninguém consegue suportar A Dante, seu jogador Se está passando mal Se o jogador está tendo problemas musculares Dentro do campo Se os jogadores estão tontos Quem se importa com isso?